E aí, pessoal! Super Timotique trazendo mais um vídeo. E hoje nós estamos em Super Mario World, a Super Mario Adventure 3. Eu trouxe um vídeo desse Mario, só que era a versão 2. E, possivelmente, eu vou fazer numa série, pois eu percebi que o jogo é muito, muito legal. É o jogo que ele restaura a capa que tinha no protótipo do Super Mario World. Então, eu vou jogar esse aqui. Lembrando que esse rack aqui foi indicado pelo Sidmar Galvano e pelo Nicolas Galvano de Mauá, São Paulo. Um abraço para o Nicolas, que vai estar vendo esse vídeo. Um abraço para você também. Um abraço também para o Sidmar Galvano e o filho dele. Assistem o canal e são muito fãs. Então, vamos lá! Uita, nós! A gente já começa jogando já no bagulho? O que é isso? Desde quando é uma hack, a gente começa jogando na tela de... Na tela de... Como assim, velho? Eu estou confuso aqui. Bem que ele falou que era uma hack incrível, mano. Na moral. Ah, eu tenho que apertar Enter. Mas que legal! Eu posso jogar no bagulho? Eu nem sabia disso. Vamos lá. Pressione B. Boa, oh boy! A Peach estava... A Peach realmente faz um bom bolo. Mano! Eu vou começar a ler o jornal. Tudo bem, Luigi. Eu vou começar a desensacar as coisas. Mário, olha isso! Esse pode ser você. Você pode ganhar até 50 mil moedas fácil e rápido. Apenas ligando para esse número aqui. Ou indo para o shopping do cogumelo mais perto. Não perca! Onde que está os olhos dele? Vamos lá. Hum... Parece verdade para mim. Você tem certeza, Mário? Luigi! Quando que eu estou errado? Eu volto logo. Ah, não! Vamos lá! Nossa, tem uma folhinha ali no chão. Cara, que hack incrível! Então, eu já vou perguntar se vocês querem série. Eu vou trazer uma série disso aqui. Pois, cara, eu vi uns vídeos ali e achei... Não, pera aí. Olha como ele se abaixa. Que da hora, velho! Ele tipo, por favor, não. Abaixa, ferrou, meu parceiro. Oh! 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 Nossa, que ambientação da hora, cara. Tem um wall jump também, ó. Opa! Uma esmeralda do caos. Ah! Olha só! Uma esmeralda do caos. Provavelmente eu não deveria pegar. Eu vou pegar. Oh, no! Meu Deus! Corrompeu o jogo todo. Nossa! Bem-vindo, Mario. Isso é o mundo bugado. Onde você está, você precisar de ajuda. Ah! O que está acontecendo? Mario, precisamos de você. O mundo que nós conhecemos está em risco. Bowser voltou. E ele está muito putaço. Ele pegou as 12 gemas. Ele pegou as 12 gemas do bom level design. Nós precisamos pegar elas de volta. De suas mãos, ou então, vai dar ruim. Esse cartucho vai ser frito. E nós iremos perder. Bem... Você está em sorte. Eu achei uma na caverna. Haha! Perfeito! Agora vá dentro deste cano e ache as outras gemas. Estamos contanto com você. Meu... Noooooooossa, véi. Isso aqui atrás, vocês estão vendo? É uma das coisas que foram... É... Que não foram trazidas, né? Que tinha na... Que tinha na... Na versão... Na versão protótipo do Super Mario World, sabe? Essa coisinha aqui atrás. Mas tudo bem, vamos lá. Muito legal, tá? Muito legal, Haki. Estou gostando. Bowser está de volta. E ele destruiu as 12 gemas. Do bom jogo... Do bom game design. Mario precisa achar as gemas antes que... O cartucho seja frito. Eu achei muito legal... Que eles... Eu não sei se é o mesmo criador... Daquele mar das 12 orbs... Que eu já fiz vídeo também. Ou se é tipo... É só uma referência mesmo, sabe? Yoshi's Review Hut. Bem-vindo. Vamos ver. Bem-vindo. Spin Jump. Air Spin. Air Spin. Ah, eu posso dar Spin. Wall Jump eu já vi. Overward. Opa. Cogumelo. Cogumelo. Yes. Vamos embora. Vamos ir para... A aventura espera. Ah, eu não vou pegar aquele cogumelo. Já peguei dois. O que nós temos aqui? Posso dar Spin Jump nos inimigos. Beleza. Mario Coins, né? Eita, não. Esse passarinho ali. Boa, passarinho. Cara, que da hora, velho. Os passarinhos voam e tudo, mano. Na moral, que hack bem feita, cara. Ó, o bagulho da versão beta, que é azul. Pra quem não viu a versão beta, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, ó. Essas coisinhas aqui também são da versão beta. Opa, entrei no cano. Canoide. Uh, interessante. Hum, tem uma moeda lá em cima. Vamos lá. Meu Deus, o... O que é isso? Virou Sonic isso do nada, parça? Pô. O que a gente tem aqui? Ah, tá. Isso aqui a gente já sabe. Vamos evitar ler os negócios, né? Uma estrela? Música do Sonic também. Aparentemente, o criador é... É fã de Sonic também. Pelo menos, pelo que eu lembro, isso aqui é do Sonic, né? Nossa, que bonita essa cachoeira. Olha isso. Dá pra nadar, não? Não dá, não dá. Ai. Negócio perfeito pra armadilha ali. Não dá pra nadar, não dá pra nadar, não dá pra nadar, não dá pra nadar, não dá pra nadar. Não dá pra nadar lá. Ficou de coisinha. Deforestation. Uh, desmatamento não é legal, hein? Um cogumelo preparado pra mim já? Uma música felizíssima. Opa. A capa continua a mesma linda, maravilhosa coisa. Continua um maravilhoso capacete. Eu acho muito legal o capacete, cara. Ele é muito bonito. E é bem diferente, né? Ah, eu perdi. Não, não vou perder, não. Vou voltar. Dá pra entrar aqui. A 3 sonora também é muito boa, cara. Aqui tem aqui um P-switch. Música de Sonic, hein? Tem cheio de música de Sonic por aí. Eu acho que apareceu um Ice Cap Zone pra mim, mano. Seria muito bom. Pegando 50 mil moedas. Música de Sonic. Oi! Oi, oi! Música de Sonic. Música de Sonic. Agora eu perdi. Agora eu não tenho muito o que fazer. Dá pra entrar aqui ou não dá? Mais uma? Mais uma Mario Coin. Opa! Dibrado? Mais uma. Música de Sonic. Será que com o capacete ele faz mov... Ah, ele faz pose diferente. Ele fica diferente. Verso de dentro. Ou. Ots. Eu sou obrigado a cair ali embaixo. Eu pensei... Ferreu, né, mano? Uuuh. Perdi de novo o negócio. Que não era pra perder. Hum, beleza. Nada aqui Achei muito legal o jeito que eles botaram Que o Mario se agacha, cara Ficou muito legal Ele, tipo, olha pra cima, ele bota as mãozinhas pra baixo Ele fica a mãozinha pra frente, sabe, ó Ele bota a mãozinha pra baixo e olha pra cima E abaixar ele, tipo, só Tipo, parem com isso Droga Meu Deus, eu preciso do Yoshi, mano Eu quero muito um Yoshizinho Não tem nada ali Aqui não vai ter nada Já pensei, ferrou, como é que eu vou ir ali? Esse aqui do All Jump eu já sei O que que tem o negócio pulando aqui? Tipo, só botaram, né? É isso aí, o negócio tá pulando Ui, ui, ui Ah, mano Esse clique, véi Sobe, vai, vamos subir Vamos subir que eu já tô de saco cheio, já Ui Tentar fazer um negócio aqui, quer ver? Peraí Não sei o que pode ir ali em cima Quase! Ah, nossa Nem vi que tinha um Ali a gente vai ter que voltar Eu não vou Ah, mas o botão O botão de correr não tá funcionando Ah, agora voltou Beleza Sabe como é que é, né? Eu jogo aqui no teclado Eu não sei A galera fala assim Pô, você joga no teclado Que foda Não sei o que Mano, pra mim é normal Uh Ui Virou Minecraft isso Eu não posso pegar na mão? Uh, eu posso Ah No Minecraft não Virou Crash Bandicoot Aí sim, mano Nossa Que Mario incrível Que Mario incrível Olha lá, olha lá Eita, nós Olha lá Cara, igualzinho no Crash, ó O cara que criou essa hack Tá de parabéns Hum Meu Deus Ainda tem que Dar coisa jump Com o negócio Não, 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 não Ó Nossa Olha Quem fez ali, ó Muito bem Muito bem feitinho, tá? Muito bem feitinho Gostei Nossa Que fase bonita Fundo dela, olha Não tem o que negar Tá muito lindo Tá um fundo Genérico de Mario Mas tá tipo Um fundo De tarde, assim Um negócio que a gente Geralmente não vê, sabe? Vou dar uma Opa Opa Vida 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 Ele não tem nada Opa Eu vi que tem um negócio Ali em cima Tá vendo? Só que eu não vou conseguir Acessar ali Nossa, peraí Peraí Deixa eu subir aqui De novo Eu tenho a impressão Que tem uma animação Que eu não tinha visto Isso Parece que tem uma animação Quando eu tô subindo ali Que é diferente Ah Vou fazer assim Eu vou pegar Vou pegar Mas eu vou fazer assim Beleza Até quando ele é baixo Aqui, ó Refizeram a sprite Beleza Mais uma Mario Coin Mais uma pedrinha Aqui, aleatoriamente Opa Ok Mais uma pedrinha Ali Ah, não Oh, uma vida escondida Nossa, eu nem vi Que eu tinha pegado O casco na mão, mano Nossa Nossa, mano Viajei bonito ali Eita, nós Boa, passarinho Ele provavelmente Deve dar pra ir com o Yoshi Eu consigo fazer o contrário aqui Não, vou conseguir fazer Consegui, consegui Dá pra entrar aqui Dá Olha só Uou Onde é que eu tô aqui? Tem meio cano Uma vidinha Que eu vou aproveitar ela Nossa Que jogo lindo Meu Deus, cara Trilhe sonora Maravilhosa Olha só Que da hora Ele deslizando, mano Os sprites Totalmente refeitos, velho Ele desliza De joelho Meu parceiro Que da hora, velho Iokiscais Quase que eu falei Iokiscais O que a gente Temos aqui? Não tem mais nada A gente pode fazer Opa, opa Calma Pegamos a maricói Aquilo Aquilo Eu já tenho Tá guardado ali embaixo Nas plataformas flutuantes Será que estou perdendo a sanidade Ou isso Desafia as leis da gravidade É o final da fase É o final da fase aqui? Opa Como é que eu ganhei a fase? Eu não esperava por essa Será que esse aqui é o final secreto? Eu acho que é o final secreto Cara, ele faz o barulho de cano Quando eu entro Muito bom, mano Not a beaver dam Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Eu vou Acho que eu vou trazer Eu posso trazer Uma Posso trazer uma série Da anterior Que é a do 2 E do 3 Ou então eu posso trazer Primeiro do 3 inteiro Depois eu trago a do 2 inteiro Então vocês podem escolher Mas eu Eu acho que o 3 Está mais interessante Do que o 2 Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E eu queria deixar de novo Um abraço para o Sidmar E o Nicolas Galvano De São Paulo A São Paulo Que assistiram o vídeo Que deram a sugestão Que deram a sugestão Que achou essa hack E deram a sugestão Para mim fazer o vídeo Então eu trouxe aqui para eles É isso aí Espero que tenham gostado E valeu Até o próximo vídeo